Agora vamos ver como é que seus convidados reagiram a toda essa profusão de pratos e bonitos que você viu. Vamos rodar. Vai lá. Tá certo. Obrigado. Quem é? Abra logo, seu cabo, é que eu tô fugindo da volante. Pois tá aí, rapaz. E aí? Tudo bom? Muito obrigado. Beleza? Seja bem-vindo aí na minha casa. Olha, que chique. A gente fez o lugar marcado, mas você chegou primeiro, se quiser ficar em outro canto. Não, não. O lugar marcado. Eu gosto de coisa chique. Não sei o cantar não. Chique? É, é um cangaço chique. Fique à vontade aí. Boa noite. Você vai ver toda a maricota. Prazer, minha amiga. Uma coisa boa e bonita. Uma marinha bonita. Eu achei muito, muito, como se tivesse um casamento do figurino dela com o do anfitrião, com o do Edson. Eu coloquei ali, mas se quiser, a gente toca. Ai, o Márcio veio totalmente cangaceiro. Achei irônico. Massa. Gostei da fantasia dele. Tem comida boa ou não tem aqui? Rapaz, eu sei que vai me dizer num voto aberto mais tarde. Parnautico, Paty. Gledes estava show. Chegou já arrebentando pra matar. Foi aquela espigarda dele armada. Ah, o Gledes, você vê como a gente é irmão. A gente veio igual. Parece que a gente estava vindo da escola, parece que a gente tinha acabado de sair da sala de aula. A gente veio muito parecido. É, uma coisa pegada com o sacão, porque aí um ajuda o outro. Rapaz, vocês estão todos num... Não é? Todo caralho. Já dá pra fazer um bando aí, viu? A vibaria. A faca de pau. Olha, a senhora veio de brigar também. O figurino da Camila, por incrível que pareça, foi o figurino que mais me surpreendeu. Pra mim, hoje, quem ganhou o figurino foi a Camila. Eu gostei, porque ela veio assim, meio mulher-homem e tal, bem quebrando os padrões da época das mulheres que estavam no cangaço. Ela incorporou mesmo, eu gostei. Você vai de vinho? Cangaceiro, bebe vinho. Não, bebe. Não vou beber cachaça. Eu quero beber o cangaço, assim, então a gente tem como abrir. Aí ele tá engrandeado. É, o figurino do Edson, acho que ele tava meio social, né? Mas ele colocou um chapéu, colocou um lenço. É, acho que deixou um pouquinho a desejar. O Edson, como sempre, a almofadinha, né? Não tinha nada a ver. Ele botou aquela cartucheira ali pra tirar de tempo, mas não teve jeito, velho. É, o Edson, desculpa, mas você é a almofadinha, velho. Você pode botar o que você quiser. Bom, você tava, na verdade, era de um cangaço chique, é isso, né? Por isso que você tava com esse camisa mais social, né? Deixa eu te mostrar uma coisa que eu achei aqui, Edson. Vamos lá. Olha aqui, ó. Todo o meu cenário aqui de São Paulo, a decoração, foi pensada na valorização do artesanato brasileiro, né? Que é uma das coisas que eu batalho já há muitos anos na minha vida. E não é que eu descobri que eu tenho a Cida Lima aqui do meu lado, olha. Olha, que eu não tinha visto ainda. Olha aí. É ela, não é? É ela, são a família aí, ó. Olha lá, a família inteira, olha. Parabéns aí, viu? Tá aí, ó, o Nordeste aqui enfeitando a nossa casa. Bom, com essas e outras eu vou fazer assim, ó. Fala, Edson. Não, rapaz, Ana, isso daqui eu comprei, essas duas cabeças eu comprei pro meu consultório, que eu sou apaixonado por artesanato, minha família toda trabalha com isso, né? Então, vem aí no sangue. Aí, deixei aqui em casa, minha mãe não devolve nem a pau, como diz o outro. Não tem perigo. Ela disse, Edson, quando você cadar, elas vão ficar em meio por uso campeão. Não tô nem... Ah, faz muito bem, né? Mas ela mal posso esperar que eu carrego comigo. Tá certíssima. Eu vou fazer um intervalinho comercial e volto rapidinho com a continuação do jantar do Edson. E você presta atenção aí que seu voto amanhã tá valendo dois pontos, tá? Pra quem você quer que ganhe nessa edição do Jogo de Panelas. Ah! Vota. Vai lá, tá aberta a votação. Até já.